Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o Capataz de os Caracóis. E eu sou Valentina Vilás, eu sou a dona de os Caracóis. Mas nesta segunda, 5h15 da tarde... Se a patroa assumiu o comando, acabou a sua mina de ouro. Ao menos até a mandona ir embora daqui. E algo me diz, isso vai ser logo, logo. Valentina vai botar a banca. Porque eu sou a dona! Eu sou a dona!